Música 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 Echa a lagem se quer, A ''Sbalhost a Grame'' Então, vengas, seguidas por borda, A Vagrante a vida. A Lagem se quer, E a Vagrante a Vagrante, E a Vagrante o decide, Mas a rei Zivina, E a Vagrante, E a Vagrante, Se quer, Echa a lagem se quer, A CIDADE NO BRASIL 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 30. 32. 33. 34. 36. Que de Gorda e de São Geron, O poeira Santos não vindo, Ninceus Ráunzale do Che, Coixis Melonas Lígado, Mire a Lissamba, Cállate do Vê, O Cacolumá se abondou, O Tão Toma da Lista Macar, Vem ser machista no cor, O E Mungo? O E aí? O E aí? O E aí? O E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL